Olá pessoas, bom dia! Essa é pra quem tá buscando oportunidade. Cara, oportunidade pra crescer, pra desenvolver, pra empreender, pra melhor se relacionar, pra fazer network, pra buscar sucesso. Então, você só precisa de uma oportunidade. Então preste atenção na maior das oportunidades, no diamante da sua vida. A oportunidade de mais um dia. O dia começou, a luz apareceu, o céu clareou. A oportunidade que jamais você terá outra igual. Hoje nós já tivemos ela, assim, ao vivo, a cores, o dia, é tudo que nós precisamos. Eu agora vou aproveitar a minha oportunidade e fazer a diferença pra impactar a vida e fazer a diferença pra mais pessoas, positivamente falando. O que você vai fazer com a sua oportunidade do dia? Bem? Deus já te ajudou, cara. Deus não sacaria ninguém. Você ganhou o dia. Aproveite essa que é a maior das oportunidades. Tamo junto! Vamos empreender a vida!